Fala galera, eu tô gravando esse vídeo porque eu tô indignado com o que tá acontecendo na internet Vários e vários vídeos eu pude presenciar pessoas com puta de um preconceito contra o nosso querido Pablo Vittar Agora saiu a foto dele na garrafa de Coca-Cola e o povo tá dizendo que se tu tomar tu vira gay E eu tô aqui pra provar, entendeu, que você pode tomar a Coca tranquilamente e sua sexualidade não será abalada Tá aqui a Coca-Cola do Pablo Vittar, entendeu, e eu vou provar pra vocês que não tem nada a ver Que essa Coca-Cola é igual as outras, entendeu, aqui ó, preta igual as outras Normal Viu, dá até pra você arrotar Viu, dá até pra você